Sabe que hoje eu quero contar uma história para o nosso aluno campeão. Vocês já devem ter ouvido falar do Rui Barbosa, o grande escritor Rui Barbosa. Ele uma vez teve a sua casa invadida por um ladrão de galinhas. E na hora que ele estava entrando, ele viu um ladrão saindo com uma galinha embaixo do braço. Vocês sabem o que ele falou para o ladrão de galinha? Você sabe, João? Eu sei. Ele olhou para o ladrão e disse Não é pelo bip de bicudo, nem pelo valor intrínseco do galinácio, mas por tentar lhes transpor os umbrais de minha residência. Se for por pura ignorância, perdoe. Agora, se for para ferir minha alma prosopopeia, eu juro pelos tacões metabólicos do meu calçado que tirarei tamanha bordoada, que transformarei sua massa encefálica em cinzas cadavéricas. Ou seja, por ter mais raso que o sol no pátrio. E o ladrão entendeu alguma coisa? Eu vou cipar, eu levo aqui a galinha e tal. Entendeu nada. Não entendeu não, obviamente. Por quê? Ele conseguiu o princípio básico que é a comunicação? Não, não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque aparentemente ele não entendia nada nessa questão da diferença entre língua escrita e língua falada. Essa diferença é bem importante. E hoje a gente percebe nas redações que a gente corrige, de vestibulares, a gente percebe uma mistura da língua falada com a língua escrita. Às vezes com a própria pouca familiaridade com a leitura, com a língua escrita, a gente percebe algumas construções da escrita dessa maneira. Ou dessa maneira. Então, isso, por mais que usemos no Facebook, no WhatsApp, numa conversa informal, não é exatamente a melhor escolha para uma redação. Por quê? Porque tanto o Enem, como os grandes vestibulares do Brasil, eles pedem a norma padrão, a norma culta. O que não passa pelo internetês. Agora, isso não quer dizer também que a gente tem que falar como foi para a bola. Exatamente. O preciosismo gramatical não leva também ao acerto. Esse tipo de questão é bem importante você notar, tanto para a redação como para a prova de português. Na prova de linguagens lá do Enem, cai muito essa noção de variação linguística. É bem importante mesmo você conseguir perceber isso. E outra coisa. Alguns falam, ah, isso aqui é uma linguagem que tem internet. Não é uma linguagem de internet, é uma linguagem de alguns ambientes da internet. Você agora está na internet, olha em volta aí. Você está vendo muito dessa linguagem? Talvez nos comentários, alguma coisa? Quando você vai fazer a inscrição do Enem, você vê esse tipo de linguagem aqui, lá, no site? Não. Não é uma linguagem de internet. Mesmo na internet, a gente tem que saber adequar o discurso à situação discursiva. Quer um segredo? Faz o seguinte, compara língua, linguagem com roupa. Qual é a roupa certa de usar? Você que é especialista em moda, qual é a roupa certa de se usar? Por exemplo, você não vai à praia de terno e gravata. Não porque não pode, mas porque não é exatamente coerente, não é o ambiente para terno e gravata. E a mesma coisa no texto, você não vai escrever como você fala. Também não é necessário falar pedante, assim, como na época falava-se, fui barbosa. Coerência, é isso que a gente quer no texto. É saber adequar o discurso à situação, assim como você vai adequar a sua roupa à situação. Há certas ocasiões que exigem determinado tipo de roupa. Há ocasiões, inclusive, que nem roupa precisa. Roupa, por exemplo? Banho, tomar banho, não precisa de roupa. Então, a mesma coisa com a língua, saber adequar. E como que você consegue adequar? Como que você aprende a usar a linguagem corretamente? Daí você vai ter que seguir o nosso canal, vai ter que nos seguir no Facebook, Cante João Casal da Redação. Para ter uma boa adequação da sua linguagem. Claro, vem com a gente.